Então, a gente foi fazer um trabalho na loja, né, e quando a gente estava saindo, eu vi que o rapaz, ele estava vindo por trás do carro, ainda pensei, ele vai querer assaltar. E aí eu entrei no carro, fechei a porta ligeiro, e ele segurou a porta, aí ele falou assim, passa a chave. Nicole, o indivíduo foi beneficiado com a saidinha para o dia das mães. Na manhã de hoje, a Polícia Militar foi informada de um assalto de um veículo que havia sido tomado de roubo ali nas proximidades da estação do metrô aqui em Ceilândia. A gente recebeu a informação via rádio que um veículo Onix havia sido roubado na estação Ceilândia Centro, com a utilização de uma faca, e esse veículo teria tomado direção Ceilândia Norte. Em patrulhamento, a equipe de Fox 30 conseguiu visualizar o veículo próximo à BR-070, onde se deu início a um acompanhamento por alguns metros, onde o indivíduo desobedeceu a ordem de parada, e foi conseguido abordá-lo, aonde foi localizado a faca e os demais objetos roubados, e foi dado voz de prisão a ele por roubo e por embriaguez ao volante. O indivíduo tinha sido beneficiado com a saída temporária, dia das mães, e está retornando novamente para o sistema prisional. De acordo com a vítima, ela e outros funcionários estavam em uma reunião no interior da loja, quando ela estava saindo, acompanhada de outros funcionários, ela foi surpreendida por Rafael Faria do Monte. Aí eu ainda empurrei a porta, porque eu vi que ele não estava com nada, aí ele levantou a blusa, aí eu vi a faca, aí eu peguei e devolvi a chave para ele, saí correndo, minha bolsa ainda enganchou lá no câmbio, e eu ainda saí correndo, ele saiu pedindo celular, eu não dei, e saí voada. Rafael Faria do Monte foi beneficiado com a saídinha para o dia das mães. Ao invés de ir para casa curtir a mãe, ele preferiu fazer o que ele sabe de melhor. Ele decidiu então tomar um veículo de assalto, e ao ser preso, ele disse que pretendia fazer dinheiro para cheirar cocaína. Ele já tem vários roubos, é muito reincidente, possui uma grande ficha criminal, e está retornando, novamente mostrando que não está em condições de retornar à sociedade.